Vamos lá, Adriano Tartini e Daniel Figueira! Sejam bem-vindos! Tudo bem? Se vocês querem fazer sentado em pé, daqui a pouco a gente levanta, fica à vontade. Siga sentado aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém que me para de olhar. Vamos fazer sentado em pé, daqui a pouco a gente levanta, fica à vontade. Capitão, sobe! Aí, que legal! Tem como só baixar um pouquinho o som? Agora sim, legal! Então, todo mundo é ouvido bem, tem cadeira ainda, quem quiser sentar, chega aí. Mas vamos lá. Ó, temos aqui dois dubladores super experientes, né, que já passaram. O Daniel começou desde criancinha, né, Daniel? Desde criancinha. Desde criancinha. O Adriano, um pouquinho mais adulto, dez anos também. Dez anos, não, dez anos de carreira. De carreira. Dez anos de carreira. Dez anos de carreira. E muita gente aqui, quem conhece o processo de dublagem? Ó, então tem pouquíssima gente, né? Muita gente curiosa para saber, né, um pouquinho. Queria que vocês começassem a falar um pouquinho da carreira de vocês ainda mais, né? Que você começou como criança e muita gente talvez não saiba mais, para ser dublador, hoje tem que ser ator, né? E quando criança é mais difícil de começar nesse processo. Como é que foi começado o dublagem para você? Ah, foi uma experiência muito legal, porque quando eu era criança eu já tinha muita curiosidade de saber como que era feito. E eu tenho um tio que é dublador, que é o Figueira Júnior, e eu enchi o saco dele para ele me levar nos estudos para eu não saber, conhecer o pessoal. Aí eu fiz um curso quando criança e comecei dublando um desenho infantil, que era Becky Ardman, Charlie Lula, Thomas o Trinzinho, e até hoje o Thomas continuaram com a minha voz, continuaram com a minha voz, que vocês acham bem legal, mas é um processo bem trabalhoso, né? Porque existe muita tensão, e você como criança, você fica encantado com aquilo, então os diretores sofrem um pouquinho para manter a gente mais sentado. Ah, mas ao mesmo tempo você também é mais desencanado de tudo, né? Eu ouço muito o diretor falando que quando você está dirigindo uma criança, ela não está nem aí, se ela erra, se ela faz certo, se ela faz errado, ela sai fazendo e fica bom. Quando a gente fica mais velho, a gente fica com aquele medo de errar, né? Não posso errar, não posso fazer bobagem, não posso fazer tudo certinho, e aí às vezes atrapalha também. É, o lance da parte boa da criança é essa, desprovertido, chega lá, faz sem medo, fica natural, fica legal, e no final das contas o resultado é bem bacana. E você, Adriano, como é que foi começar a dublagem para você? Primeiramente, Capitão Sofim! Segundamente, Nesuco! Nesuco! Nesuco, tá lindo! Nesuco, não acredito! É, eu também queria parabenizar os dois caras aí que eu vi de Nesuco, que estão sem camisa nesse frio absurdo. Parabéns aí para vocês, Nesuco. É, mas vamos lá, gente, em relação a como foi para mim, eu sou, eu estava aí, há uns 15 anos atrás, eu era fãs aço de anime, e estava sempre frequentando os eventos, anime Friends, anime Co, anime ABC, e tudo que tinha perto de casa eu ia, sempre fui maluco por dublagem, por dublagem de anime, principalmente. E aí, como eu fiz mais ou menos 18, 19 anos, o meu irmão, ele deu curso para o Wendell Bezerra, para o Goku, e aí eu fui lá conhecer ele, perguntei como é que era o processo para se tornar um dublador, e ele me explicou, ah, cara, você vai ter que se tornar um dublador, você quer mesmo isso, então você vai ter que fazer teatro, e não sei o que, e beber balcórdão, ah, da hora. Então, dane-se, porque eu já estou fazendo faculdade de outra coisa, não, eu desisto. Mas isso ficou na minha cabeça durante um tempo, e aí eu resolvi ir para cima, fiz dois anos de teatro, aprendi bastante coisa no teatro, sou muito grato por essa experiência, ela é muito necessária, fiz o curso de dublagem do Wendell, e seis meses depois eu estava no mercado. dediquei bastante, treinei em casa, horas, tantos dias, e aí comecei com pequenos papéis, pontinha aqui, pontinha ali, quem me deu as minhas primeiras oportunidades foi a Nair Silva, que é uma lenda que já não está mais entre nós, mas ela deu oportunidade para muita gente, eu inclusive fui uma delas. Maravilhosa, essa é maravilhosa, é, né, maravilhosa. Foi a minha grande mestre, eu fui acho que o último cupido dela, e foi isso, cara, ela começou a me dar papéis maiores, e aí fui começando a me sentir cada vez mais confiante, mais preparado, comecei aí de estúdio em estúdio, e cada vez conquistando mais estúdios, e mais trabalhos, e foi eu dois anos fazendo um monte de coisa. Que legal. E como é que o anime mudou a carreira de vocês? Porque eu sei que muitas vezes vocês fazem outros papéis, mas quando a gente fala de anime, essa galera aqui, ó, é muito fervorosa, né? Então, como é que o anime mudou a vida de vocês? Nada a ver com o cara, é... Excelente, tem ouvidos sensíveis, não faz isso. Oi, então, é curioso porque, igual você falou, a gente dubla vários personagens e tudo, mas o anime parece que proporciona experiências novas, né? Esse é o segundo evento que eu estou participando, não estava acostumado com isso, ainda estou me acostumando, mas eu vou ser bem sincero, mas é muito legal porque você tem de perto o contato com os fãs, né? Tipo, o carinho do pessoal, você tem de sentir perto do seu trabalho, você vê que está fazendo uma coisa certa, sabe? Tipo, você fala assim, nossa, se o pessoal está aqui, gosta, curte mesmo, é sinal que a gente está passando direito. Então, eu fico muito feliz, muito feliz, poder... ... ... ... ... ... Então, eu fiquei, tipo, muito, muito feliz de poder participar em nossos fãs de anime e, crendo ou não, é... é maravilhoso isso, tipo, ver de perto o pessoal, é... receber o carinho do povo e saber que, tipo, a gente está fazendo o trabalho direitinho. É, cara, da minha parte, é como eu estava dizendo, eu sou um maluco por anime desde TV Manchete, não sei, alguém lembra de TV Manchete? Eu acho que, é, a galera um pouquinho mais velha ainda lembra da TV Manchete, mas foi lá que eu aprendi a gostar de anime, onde eu comecei a ver Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Tenshi Muiu, enfim, por aí vai, era uma porrada de anime e foi lá que eu me apaixonei por eles. Só que aí, é, não sei se todo mundo sente isso, pelo menos eu senti, o Brasil viveu um hiato de anime, viveu um grande período onde praticamente não tinha mais anime na TV. A gente baixava os Naruto, baixava os Bleak aí, pra assistir em RMVB, aquela qualidade maravilhosa. E a TV fechada que tinha, né? É, era difícil você conseguir ver anime. E, por causa disso, assim, quando eu comecei a dublar, não tinha muito trabalho em anime pra ser dublado. Fiz muito documentário, fiz muita novela turca, novela mexicana, um seriato muito chão, mas anime que é bom, que era o que eu mais gostava, nada. Quando, de repente, começou a vir uma porrada de anime, veio a Crunchyroll, a Netflix começou a trazer anime, e aí começaram a chegar os trabalhos, aí eu comecei a fazer um aqui, um ali, e eu, ô, toda hora, fiz o Cavaleiros, e só curtindo o Cavaleiros, nossa, zerei a vida, aí fiz o meu Dragon Ball, eu, nossa, quando chegou o One Piece, aí, quando chegou o One Piece, Capitão Soap, e eu sou maluco por One Piece, eu amo One Piece, One Piece é minha vida, assim, eu tô aqui hoje, é por causa de tudo que eu vi, One Piece, tudo que One Piece me ensinou, e aí, enfim, a história é meio louca, mas deu certo pra eu virar o Capitão Soap, o grande Capitão de 80 milhões de homens, e tudo isso mudou a minha vida, assim, de cabeça pra baixo, desde então, é muita gente que manda mensagem, que manda mensagem carinhosa, no Instagram, lá, todo dia alguém manda alguma coisa, agradecendo o trabalho, e, cara, era o sonho, era o sonho, o sonho máximo, ter todo mundo aí assistindo, e assistindo com a nossa voz, né? E é como você falou, a parte curiosa e a realização, né? Eu assistia Dragon Ball, cara, eu era muito fã de Dragon Ball, aí quando eu tive a oportunidade de dublar o Kiado, o Dragon Ball Silver, que é um Sayajin, ele luta contra o Vegeta, cara, eu fiquei, tipo, do mesmo jeito que eu fosse, não sei se é a mesma situação, mas, cara, é, é, é inexplicável, assim, eu nem preciso ser disso, eu tomei um pau do Vegeta, eu fiquei muito feliz, esses animes aí, eu não, eu não fiz ninguém, ah, nem um Cavaleiro, nem um Dragon Ball, mas, pô, eu tomei um pau do Seiya, vestindo a armadura do Sagitário, depois, eu pereci sobre o Cosmo da Atena, ele fica de quatro, assim, na frente da Atena, soltando o Cosmo pra tudo que é lado, e no Dragon Ball, eu tomei um pau do Govan, do Goku e do Vegeta, eu fico feliz a raça, eu não preciso de mais nada, zerou a vida, é isso. Tá vendo, zero a vida com o que gosta. Agora falando de Demon Slayers, né, que, ó, a gente tá vendo vários shows aqui, é, vocês já conheciam a obra antes, quando chegou a dublagem, ou ainda não? Eu, eu não conhecia, aí, quando chegou a notícia que até o teste, tudo, mandaram, tipo assim, ó, acho interessante você dar uma pesquisada, e ver o que que é, pra você se preparar, aí, quando eu vi, eu já, tipo, gostei na hora, eu falei assim, mesmo que eu não ganhe o teste, sei lá, eu vou assistir esse anime, porque, meu, incrível, o capricho, a arte, as cores, uh, 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 aí eu comecei a gostar, consegui, tipo, passando o teste, graças a Deus, tipo, fiquei muito feliz, e assisto, até hoje, inclusive, tipo, assisti a segunda temporada, já legendada mesmo, porque eu queria saber o que ia acontecer, então, Demon Slayer é show de bola. É, eu lembro que eu tava no, a gente tava no meio da pandemia, e eu tava caçando coisa pra assistir, me recomendaram o Demon Slayer, aí eu lembro que eu vi um ou dois episódios, aí eu falei, ah, legal, mas não me pegou tanto, assim, nos primeiros episódios, achei até um pouco piche, no início, o lance de, tipo, matar a família, e aí ele quer se ligar, e lá, não sei o que, eu falei, eu já vi essa história várias vezes, já vi o Batman, já vi tudo que é lugar, é, e não animei tanto no início. Quando o Cassius, que dirigiu a primeira temporada, me ligou, falou, queridinho, é o seguinte, meu amor, vai chegar um anime, eu quero que você faça, mas você tem que se preparar, psicologicamente, fisicamente, pra esse personagem. Eu, Cassius, fica quieto, meu irmão, já passa o sopro, eu sei, que tem que gritar, que tem que dar escanto, fica tranquilo. E aí, já aproveitei e fui ver a série, me apaixonei pelo anime, só que os Zeniths, eles aparecem lá, para o episódio 11, se não me engano, alguma coisa assim. Cara, quando eu vi a primeira cena dele, eu fiquei cansado só de olhar. A primeira cena dele, ele faz um escândalo, ele tá lá com uma mina lá, dele, por favor, casa comigo, vai, senão eu vou morrer. E eu falei, meu Deus, é um surdo, assim, de uns 10 minutos. Eu falei, que que isso? o sub não é nada, perto desse cara, eu tô ferrado. Mas aí, você entendeu, porque eu fisicamente. Porque eu fisicamente, nunca ninguém tinha falado, você vai ter que se preparar fisicamente, pra fazer isso. Fisicamente, tá, vai ter que gritar um pouquinho, vai ter que gritar, pra caceta. E foi isso, mas eu me apaixonei pelo personagem, pelo anime, falei, vou pegar, vou fazer de tudo que eu puder pra pegar, e fiquei treinando, mandei o teste, deu certo, e tão aí, aguardando chegar. Chega mais coisa pra gente fazer, né, porque essa gente tem que gritar, é brava, brava. Brava, brava mesmo. Só tem confirmação de dublagem, ou ainda não? Ainda nada. Ainda nada. Ainda nada. A gente não sabe. Não sabemos. E também, se pudesse, eu tô falando aqui que não, mas também se pudesse, eu não ia poder falar, então tá tudo certo. É, também tem isso, mas às vezes, né, já tá confirmado, e a apresentadora fica desinformada. Não, mas não tem nada ainda, sem previsão, sem lançamento. Eles não falaram nada. Inclusive, só aguardando. Uma coisa que ele falou, que é bem curioso, é, todo o processo foi feito durante a pandemia, então a gente teve que se adaptar mesmo, assim, porque a gente não tava acostumado com o trabalho remoto, né, porque, quando a gente ia dublar, era sempre presencial, até por conta da profissionalidade, tipo, do sigilo. Sim. Aí a gente teve que se adaptar, foi, tipo, um cenário totalmente novo. Vocês fizeram o home studio? Tivemos que fazer o home studio. É, a gente fez o improv studio, né? E o closet studio. É, um closet studio. Eu morava numa casa que era grandinha lá, com 10 amigos na época da pandemia. E aí, no meu vizinho de quarto, na minha vizinha de quarto, tinha um closet, todo de madeira e cheio de roupa. Um dia eu gravei um teste de áudio lá, e ele falou, que perfeito, que a acústica fica maravilhosa, quando você tem madeira, roupa e tudo mais. E aí, foi de lá, cara. O engraçado, eram os donos do quarto, depois que eu terminava com a escala dos enites. Não, devia sair suando, porque quando eu lavo o café, o brabo, cara, o Cássio, isso foi a mesma coisa. A minha imitação não é tão boa quanto a sua, mas ele falou, queridinho, é um negócio muito visceral. Deixa pra marcar no final do dia, porque você vai ficar sem voz, você vai suar, você vai pedir pra desistir. Meu, você não tá entendendo. Aí eu falei assim, caramba, inclusive, quando ele me deu a notícia que eu tinha passado no teste, ele falou assim, mas então, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Aí eu falei, pronto, não passei no teste, né? Aí ele falou assim, você passou no teste e agora eu vou acabar com você. Aí eu falei, tá bom, né? Obrigado. Tá bom, vamos aí, vamos ver o que acontece. E cara, foi incrível, parece que eu fui entendendo como que o Tanjiro era e, meu, foi perfeito, assim, todo o processo. Mesmo que tenha sido uma coisa nova, no remoto, que é mais difícil, tem complicação às vezes de internet, porque às vezes a gente conseguia alcançar a fala perfeita, só que aí digitalizava o áudio. A internet oscilou, não sei o que, aí tinha que refazer tudo. Cachorro latia, exatamente. Show do vizinho, então, mesmo com essas complicações, foi incrível, assim, foi uma experiência impagável. mas era engraçado, cara, quando eu entrava assim, quando eu cruzava o quarto, né, o casal tava lá na cama, eu não sei se eu vou dublar um pouquinho ali no close de vocês, eles estavam ficando à vontade. Entrava cheiroso, bonito, arrumado, pra dublar os vênitos. saia de lá depois de uma hora e meia, duas horas, mano, pingando, descabelado, sem voz, todo eles, Adriel, você tá bem? Tudo que eles ouviam gritando lá, por favor de Deus, e tinha uma menina que ela fazia telemarketing no outro quarto, e ela tava atendendo as pessoas, e às vezes você só via os gritos, meu Deus, vou morrer, vou morrer, e ela, meu Deus, meus clientes, não tô entendendo nada, Adriel. É isso aí. Agora, vamos pra aquele momento esperado por vocês, vamos abrir as perguntas? É, quem tem pergunta? Ó, eu vou pedir pra ficar um pouquinho mais fácil, vamos dizer, você consegue passar pelo meio do pessoal que é mais fácil? Acho que é mais tranquilo. e aí ó, muito bom, tá lindo, por conta do horário, a gente vai tentar atender o maior do que nos perguntas, tá? Ele vai passar ali o microfone, só depois da pergunta levantar a mão e aí a gente vai passando. Oi, e aí? E aí? É, eu tenho uma pergunta de um pedido. É, qual o teatro que você fez e qual o dublagem que você fez para os seus personagens que você ajudou a dar valor? E o pedido é, você pode aumentar os personagens que você ajudou a gente para o meu padastro, ele é fã? No Cavaleiros? É, no Cavaleiros eu fiz o, o Rato de Adaga, o Rato de Adaga, que que ele mandava ali? É, coca de Pegasus, prepare-se agora para você morrer com o meu ataque, Ataque de Sangue! Valeu, valeu. e com relação à pergunta que você fez, eu fiz a Escola de Teatro em Cena, fica lá em São Paulo, no bairro da Ana Rosa, é um curso, inclusive, que eles têm um intensivo, que foi o que eu fiz, que eu queria para você dublar, gente, vocês precisam ter um documento chamado TRT, que é o documento profissional do ator, e para você conseguir esse documento, existem algumas maneiras, eu procurei a mais rápida que eu conhecia na época, que foi esse curso intensivo, eu ia de segunda a sexta ao teatro, era um curso profissionalizante de teatro, de segunda a sexta, das nove a uma, com matéria, história da arte, interpretação dramática, aula de corpo, aula de voz, é bem bacana, quem quiser procurar lá depois, fala com a Marcinha, fala com a Mandei, um beijo. E com relação ao curso de dublagem, eu fiz, isso dez anos atrás, o curso da Unidube, que era a escola do Wendel Bezerra junto com o Ulisses Bezerra, hoje eles não trabalham mais na mesma empresa, hoje a Unidube é do Wendel e a Unison é do Ulisses, e os dois tem cursos de dublagem, valeu? Moço, eu queria perguntar para o senhor se você podia invitar um dos personagens se você puder invitar o Zenitsu. O Zenitsu? Mas, aqui com tanta gente olhando, vai que acontece alguma coisa e eu engasgo e eu caguejo e as meninas não vão olhar para mim e eu quero me casar! oi, tudo bom? Oi, eu queria pedir para o dublador do Tanjiro fazer a apresentação do Kamado, esse Kamado, fazer a apresentação do Tanjiro, como ele se apresenta. A apresentação do Tanjiro? A do... A fofoca do teatro do Era Daishou? Sim! Então vamos para mais uma fofoca da Era Daishou. Hoje eu estou aqui com o Zenitsu e está todo envergonhado na frente dessas pessoas. Zenitsu, para com isso! Me deixa, vai, eu estou muito de medo, olha só, tem umas cinco, seis mesmas aqui! Opa! O que é que é? Blastos? Opa! Sim! Ok! A gente, aquela que Blastos cujos homens, a gente tem uma pergunta de que animes vocês não interessem futuramente. Eu não sei que vocês querem muito, muito do mar num momento assim. Ai, eu não entendi direito a pergunta. O que é que eu já tenho uma pergunta? Você não tem algum tempo que é isso lá? Ah, ó, bom, eu tenho assistido alguns aí, mas eu fiquei, eu sempre gostei de anime de porrada, né? Eu sempre gostei de anime de porrada e tal. Eu tinha assistido Super Campeões só quando eu era moleque, mas ele foi meio traumático assim, porque o fim do anime é quando vai começar a Copa do Mundo. E recentemente eu assisti um anime muito bom que eu não botava fé, mas quando eu fui assistir eu achei incrível que é Haikyuu. Haikyuu, anime de vôlei. Eu adorei esse anime, ele é maravilhoso. Então se eu pudesse escolher um anime dos que eu vi recentemente eu gostaria muito de dublar Haikyuu, com certeza. Que legal. Eu tenho vontade, eu já cheguei a dublar em Alice, mas foi tipo quatro passinhos bem pequenos, mas eu tenho vontade de dublar algum personagem que apareça seguramente porque a gente sabe que são poucos. Ah, tem pouco personagem em Monkis. Viu, eles odios. Então eu quero um dia ter a oportunidade de dublar um personagem um pouquinho maior no One Piece. Eu ia falar que você fez muita coisa criança, né, então eu fui girar e é criança, e... Não, eu vou girar foi no Naruto e o One Piece foi o Koza criança, né, o Koza. Vamos para a próxima pergunta? Eu queria falar de vocês. Eu ia participar e eu ia confiar o Hinokamikagura. Hinokamikagura? A inspiração da... A inspiração da... Décima forma Zinzei Rodei! Mas ainda não está consciente, mas se não dar essa forma, eu vou usar a inspiração do fogo Hinokamikagura! V around o e o com o a Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que eu realmente fui, né? Como é que foi, por exemplo, o teste que eu soube, não foi? Como é que foi o teste? É, o teste foi como assim, como todos os testes, né? Geralmente os testes pra personagens, seja de série, anime, filme, quando o cliente exige o teste, ele quer ouvir opções. E, na maioria das vezes, são enviadas três, três opções. Então, o diretor da série vai lá, escolhe três atores, esses três atores fazem as suas versões pro personagem, e o cliente escolhe quem ele gostou mais. No caso de One Piece, como você mesmo disse, já tinha uma versão dublada, que era aquela versão abominável da 4Kids, onde o Sandy fuma um pirulito. E, bom, como já tinham outros dubladores que já tinham feito a obra, o cliente não pediu três vozes, ele pediu duas. o dublador antigo e mais uma opção. No meu caso, eu não fui nem o dublador antigo e nem a primeira opção, mas eu dei muita, muita, muita sorte, porque o cliente não aprovou nem a voz antiga, nem a voz opcional. E aí, teve uma próxima bateria de testes, aí nessa, o Glauco, meu irmão, camarada, Glauco Marques, que faz o Zoro e o Muzan, que dirige o One Piece, e falou, ah, você já tá dentro, capricha aí, meu filho. E aí, eu me tranquei no quarto, fiquei duas semanas treinando todas as primeiras cenas do SOP. Treinava, mandava pra ele, falava, Glauco, é isso, deve estar chegando lá. É isso, né? Perdi a voz quase todas as vezes, porque tinha que gritar pra caramba, e eu precisava achar uma região confortável de gritar que não me machucasse. Então, foi um processo difícil, mas quando eu cheguei numa voz ali, eu tinha bastante confiança de que ia pegar. O problema é que o cliente enrolou muito pra dizer quem tinha passado nos testes. Então, eu fiquei agonizando na minha casa durante uns três meses, aguardando o resultado desse teste, rezando todo dia, pedindo. No dia que eu ganhei, vocês não fazem ideia da festa que eu fiz. O bairro foi abaixo. Valeu! Eu gostaria que vocês me façam um salve pro LOSC. LOSC. Mandar um salve? Pra quem? LOSC. LOSC? Um salve aí, manda aí. Mandar um salve pro LOSC? Um salve pro LOSC! Cadê o LOSC? LOSC no vídeo? LOSC! LOSC! Direitezinho, gente! Aquele abraço! Mas não tão forte, fica longe, tá? É, eu queria saber se você podia me estar, se você estivesse muito nervoso com uma prova, alguma coisa assim. Fazer o quê? Desculpa, entendi. Com a voz de quem? Com a minha voz mesmo? Com a voz de algum personagem? Sim! Do Ze Ritzel? Ai, eu não acredito! Eu tenho uma prova daqui a 5 minutos e eu não sei absolutamente nada! Eu fiquei vendo fotos da garota que eu gosto a noite toda! Meu Deus, o que que eu faço? Ah, eu acho que, eu acho que eu vou, eu vou, eu vou desmaiar! Agora que eu tô dormindo, eu já sei todo da prova. E aí, dormindo, ele tira 10. Oi! É, eu sou muito fã de vocês e eu queria perguntar, quem que é esse tipo doador? Qual a dica que vocês dão? E Daniel, por favor, pode me contar, pode me falar a experiência de duplar o Marco, o M-Star vs as Forças do Malco? Então, é, pra se tornar dublador, eu acho que a dica que a gente pode dar é o que o Adrian já falou, que é fazer teatro, né, porque precisa ter o DRT. E é interessante também fazer um curso de dublagem pra você entender como que funciona a dinâmica dentro do estúdio. E a respeito do Marco foi muito legal, teve esse processo de teste também. Teve teste comigo, mais dois dubladores, e também dei muita sorte do cliente ter me escolhido. E foi muito legal porque o Marco, ele tem um pouco de mim, assim, sou meio atrapalhado também, sei lá, e tipo, vou me descobrindo no meio da série ali junto com ele. E foi muito legal dublar ele. E foram, se não me engano, três temporadas, então, tipo, quatro temporadas. Foi, tipo, um trabalho que durou um bom tempo, assim, e era bem legal também porque teve uma repercussão boa. Obrigado aí pela pergunta. Bom, gente, uma dica valiosa que eu tenho pra dar é a seguinte. Tenha um plano B, tá legal? A dublagem, ela é encantadora mesmo, só que ela é muito difícil. É difícil, assim, não é... Tem muita gente aí vendendo sonhos e falando que você vai fazer um curso de dublagem, daqui a pouco você já vai estar dolando e tal. E não é bem assim. Não é sempre que é assim. Existem muitos fatores que estão envoltos a esse negócio de você poder se tornar um dublador ou não. O mais importante é esse lance. Tem que estudar muito o teatro. Tem que entender a interpretação gramática de fato. Porque senão não adianta nada. Você só saber imitar e tal não é o suficiente. Você tem que ser um bom ator pra se tornar um bom dublador. E entender que as coisas demoram. Você tem que ter muita paciência. Então, não entrar pela porta dos fundos. Não tentar pegar atalho. Demora muito, assim. Você vai fazer teatro. Aí você vai fazer o curso de dublagem pra aprender a técnica. E depois, gente, vai ser assim... Quando você conseguir entrar, você vai ter uma escala no mês. Aí talvez só tenha outra daqui a dois, três meses. Então, sempre tenha um plano B. E saber ter paciência. Saber ter calma. Estudar bastante. Treinar bastante. Pra que quando há uma oportunidade vier você esteja o máximo preparado possível. Exatamente. Tem que insistir bastante também. Porque é um processo demorado. E o que ele falou é muito importante sobre esse lance de brincar com o sonho das pessoas. Porque hoje em dia tem um pessoal prometendo algumas coisas aí que não é bem assim que funciona. Tem que ficar esperto. Muito bom. Vamos lá. A próxima pergunta. Opa! Estão bem? Eu tenho uma pergunta e um pedido. A pergunta é... Você já se conheceu antes ou... Já aqui? Desculpa. Vocês já se conheciam antes ou foram nas terras? E o pedido da minha amiga que tá em Portugal. Ela ama muito vocês dois. Vocês poderiam... O personagem dela? Qual o nome dela? Maia. Maia? Maia! 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 Aqui a Zenith tá. Tô te mandando um beijo. Queria que você estivesse aqui do meu lado. Mas já que não tá, né? Maia! Um beijo do Tandiro! No próximo evento você não merece, hein? E a pergunta é assim, né? A gente já se conhece. A gente era um colega de trabalho. Se encontrava nos corredores dos estúdios. Às vezes almoçava junto. Ia dar uma colezinha. Fizemos umas brincadeiras aí. Exatamente. Exatamente. E deu sorte de poder participar do mesmo elenco de uma amiga tão querida que queremos ler. Exato. Não, mas desde o início aí, acho que, sei lá, com 2, 3 anos que eu tava de carreira eu já te conhecia. A gente já se trombava nos estúdios. Sempre trocamos muita ideia. Danielzinho é uma das pessoas que eu mais gosto no programa. É o outro. Ó! Deu até um... É tanto amor que eu sinto pelo Daniel que até deu... É pra confirmar. Exato. Muito legal. É porque quem não sabe, né? Vocês dubam sozinho no estúdio só acompanhado pelo diretor, né? Não é um elenco junto, né? Isso, exatamente. Geralmente, a gente grava separado. Cada um grava a sua parte. A não ser que seja vozerio. Hoje, com a pandemia, mudou também, né? Mas antigamente, quando era vozerio, que são cenas que é pra preencher o seu ambiente, voltava com a maior galera conversando e tal. Isso também é dublado. A gente também preenche essas cenas. E chama vozerio. Então, quando era vozerio, geralmente colocavam três ou quatro atores dentro do estúdio e gravava todo mundo junto. Mas personagens mesmo, protagonista, coadjuvante, às vezes até pontas, eram gravados separadamente. E a gente sempre se trombava nos estúdios, sempre foi amigo, sempre foi dublador e recentemente eu tive a oportunidade de ser dirigido pelo Danielzinho. Também foi uma experiência muito legal. Ele também estava como diretor aos meses atrás e eu fiz os projetos. Aí sim, ele dirigindo ali e eu dublando pra ele. Foi bem legal também. Foi muito legal mesmo. Bacana. Próxima pergunta. Muito bem. Me chamo Matheus. Eu queria pedir um abraço pra vocês. Me dá um beijo, um abraço pra minha irmãzinha do E.T. Ela gosta bastante de vocês. E uma pergunta. Quando vocês foram dublar, vocês utilizaram o original ou vocês receberam um outro? Por exemplo, o inglês, o espanhol. Pra vocês conseguirem fazer a dublagem de vocês. Maitê, né? Maitê. Tem ela gravando ou ela tá aqui? Tô gravando, né? Quem fez a gente, mas ela ama a demoração. Oi, Maitê! Um beijo pra você, tá, Maitê? Oi, Maitê! Um abraço! E aí, com relação a pergunta... Não, a gente recebeu a obra original, né? É, tipo, a gente foi em cima da obra original. Tudo em japonês mesmo. Inclusive, achei muito legal eles terem mantido a pronúncia dos japoneses. Esses ataques em japonês. Foi trabalhoso, mas eu achei isso muito importante. Porque, querendo ou não, tipo, mantém mesmo aquele lance do original. E a gente tem que ser fiel com o público também, né? Porque, às vezes, adaptações são muito legais a gente fazer pro nosso lado, assim. Mas manter a originalidade do produto é melhor, na minha opinião, né? É, graças a UTA que essa versão chegou no original pra gente, no caso, no japonês. Porque, assim, particularmente falando... Beleza! O inglês é muito mais próximo pra gente. É um idioma que a gente consegue assimilar muito melhor as palavras que a gente vai colocar e tal. Mas é isso, né, gente? Dublagem é copiar. É você copiar o original da melhor maneira possível e trazer pra uma versão brasileira. Se você for copiar o copiado, já não vai ficar a mesma coisa, entendeu? Então, a gente fez e copiou o japonês original que fez a parada. Dragon Ball, por exemplo, o Z, lá atrás, veio na versão em espanhol. Nossa, era terrível. Então, vocês imaginam, cara, você ter que dublar uma coisa em espanhol, uma coisa dublada em espanhol. É bizarro, não sei lá. É, tipo, quando acontece isso, é igual ele falou. O importante é você, tipo, copiar do original. Se no original, que nem teve, tem uma série específica que eu fiz de Game of Thrones, que foi um problemão, cara, na época, que era explicando o lance do Odor, que é o hold the door. E a gente, na versão brasileira, mantivemos a tradução literal, que é segura e a porta. E agora, como que você transforma a frase segura e a porta em Odor? Entende? Podia ser muito mais simples em falar, eles estão ao redor, eles estão no corredor. Porque corredor ao redor pra transformar em Odor é muito mais fácil do que porta. Só que aí entra o lance de ser fiel com o público, porque o pessoal, tipo, sabe que hold the door, segura a porta. E aquilo era uma cena, tipo, chave, assim, na série. E a gente quebrou a cabeça no estúdio, que foi o Hermes que me dirigiu, que é o dublador do Ceia. A gente quebrou a cabeça no estúdio pra poder fazer essa cena. Eu fiz com muito medo de, tipo, receber muita crítica, porque era um check, era quase um checkmate ali. Mas ainda bem que deu tudo certo. Lógico, crítica a gente sempre recebe, mas foi mais aceito do que criticado. E no final das contas, dentro do estúdio, a gente conseguiu arrumar aquele. Você quer o aleijadinho lá, ou...? O Odor? Não, eu duplei a parte que... Ele carregava o molequinho lá. Você quer o molequinho que ele carregava lá? Não, eu fiz ele em Jovem. Ah, sim. Onde ele teve o Flash, que explica o porquê que ele sempre fala Odor. Ah, entendi. Era uma cena específica, não foi um personagem grande, mas era de uma dificuldade enorme. Porque a gente tinha que manter seguro e a porta, que era a tradução literal. Entendi. Foi o Odor jovem. Foi, que legal. Vamos lá. Adorei a tatuagem. Oh, obrigado, cara. Valeu. Passão é assim, né? Pé tatua. Pra você ver como eu gostei desse anime. Boa tarde. Aqui, a tatuagem. Me chamou Ruan, sou velho amigo. Ele faz aniversário no próximo mês e é muito fã do anime, né? Tanto que o tema do aniversário é o anime, e os personagens que contém na vela é o Zenitsu e o Tanjiro. Eu gostaria só de pedir só uma breve mensagem pra ele de aniversário, se for possível. Qual é o nome dele? Murilo. 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 Meus parabéns. E agora eu vou mandar a primeira forma pra você. Consoleração total. Respiração da água. Primeira forma. Minamogiri. 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 Portante é um forte de útil. Ah, como que era? Tem um reverb, né? Você me adaptou por aí, né? Eu só lembro em japonês agora, né? Ah, eu traduzo sobre ele. Ai, caramba, agora me pegou. É o Koichi Hirose. O Reverb era a terceira... É o... Eu não lembro, é o Freeze dele. Quando ele... Freeza? É o Freeze! Ele tem um... É, um Stent. Quando ele congela a Mando e o Kira. Ele tem um Stent, que é um dos poderes que ele tem, que é tipo um bichinho, e ele tem três formas. E ele tem um poder chamado Freeze, que é o que congela as pessoas. Só que agora eu não lembro como que ele usa esse poder, entende? Eu lembro que o nome é Freeze. Eu acho que era tipo... Apple, Apple 3, Freeze... Eu não sei, eu não sei. Mas você nem sabe, cara. Eu acho que isso não é. Eu lembro que o Koichi... Koichi Hirose... Ele é mais... Koichi Hirose... É, 4, 3... Freeze! É mais ou menos assim. Por aí. Obrigado. Valeu, cara. Valeu. Um abraço. Beijo e um abraço pra minha amiga e pro meu amigo. Eduardo e Maraia. Eduardo e Aranha? Maraia. 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 Eduardo e Maraia. Um grande abraço. Daniel Figueira, do Valor do Tange. Valeu, Eduardo e Maraia. Um abraço aqui do Adrian, dublado do Zenitsu. Obrigado a vocês dois. Valeu, cara. Valeu, valeu. Maraia. 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 Foi uma cena muito bonita E dificuldade Acho que foi só nas montanhas mesmo Apesar que quando ele usou o final Kamikabura também foi Bem difícil porque ele grita muito Nossa, na segunda temporada Então você tá ferrado Tô ansioso A treta é brava Legal A gente só tem mais duas perguntas Eu queria perguntar pra vocês Do Platão Voltante Se você puder imitar ele E fazer um pedido Se vocês não dão autógrafos Sim Terá se somos autógrafos e fotografia Aqui do lado daqui a pouquinho Depois do Vou fazer a décima forma Décima forma Que foi até a que originou minha tatuagem Que eu gosto demais Que é a Mais ou menos assim Concentração total Respiração da água Décima forma Sem ser útil Show E a gente vai tá ali Então Vamos fazer umas fotinhos Obrigada Valeu Oi 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 Tudo bem Meu nome é Sabina E eu também Eu tô Agora eu tô estudando pra ser atriz E realmente também Tô trabalhando com a fotografia E eu queria saber Qual Tipo Qual a coisa Que você menos esperava Que acontece com frequência E que você Falei com a pessoa Tentando com a fotografia Agora Ter tipo Beware Sabe Ter atenção Pra isso Ah A atenção a isso Que acontece com frequência Olha A primeira coisa Que me veio na cabeça É que como a gente Que nem já foi falado Imita o original Às vezes A musicalidade Do original Que nem Uma coisa que o Bretas Me ensinou Que é um diretor de dublagem Que é o dublador do Yoga É o seguinte Um exemplo Rapidinho Quando o americano Vamos supor O inglês Um pedido de fechar a porta Vamos supor Eles falam No original Fecha a porta Joe Com essa musicalidade Close the door Joe Close the door Joe É tipo pra cima Fecha a porta Joe E ele falava Na nossa adaptação A gente joga isso pra baixo Ninguém vai falar Fecha a porta Adrian Vamos falar Fecha a porta Adrian Então você tem que ficar atenta Tipo assim Você tem que fazer a imitação Do original Não perder aquilo Mas ficar atenta Tipo Nesse aspecto Da interpretação Pra poder ficar mais natural Como se fosse um diálogo Que nem o lance da porta Tipo Fecha a porta Adrian Pra Fecha a porta Adrian Mais natural Mais do jeito que a gente Coloquei algo Do jeito que a gente fala Então Acho que O que vem na cabeça agora É essa dica Ficar atento Pra não às vezes Se deixar levar Pela musicalidade do original Muito legal Você tem alguma dica? É, não A maior dica que eu tinha pra dar Foi aquela que eu falei Da ansiedade Segura a emoção Principalmente no início Eu vejo muita gente Que começa muito ansiosa Querendo dar cabeçada Na parede Porque teve duas horas No mês E nenhuma no outro Isso é normal Isso é muito normal É um processo De formiguinha De passinho De formiguinha Pouquinho, pouquinho Pouquinho, pouquinho Pouquinho Não se desespera Tá? É Manter a calma Fazer o melhor Que você puder Em cada oportunidade Que surgir Estudar bastante Ir pra cima E as coisas Uma hora Desenrolam bem E aí você nem vai lembrar Mais daqueles dias Difíceis Que você queria Se jogar do prédio Inclusive a gente Hoje com Dez anos de carreira Dezenove anos de carreira A gente aprende até hoje Dentro do estúdio Às vezes pega um personagem Com alguma dificuldade De fala Ou língua presa Ou então Uma interpretação Que a gente não tá acostumado E a gente aprende Até hoje nos estudos Então é um processo Demorado mesmo Legal Vamos pra última pergunta Pegar mais uma Boa tarde Eu tenho um pedido Uma pergunta Como é o processo Depois que vocês Terminando o básico Como assim? Vocês ficam muito cansado Ou roubou Ah É Depende do personagem Eu dublei Recentemente Um filme Do Mortal Kombat E nesse trabalho Em específico Eu saí do estúdio Sem voz Tipo De tanto grito De tanta reação De tão visceral Que foi Tipo Você sair sem voz Que nem Às vezes eu volto Pra casa No carro Assim Eu não ligo nem o rádio Eu quero silêncio Sabe? Porque você trabalha com o fone Ouvindo o original Às vezes você grita muito Dentro do estúdio Você Se desgasta Mesmo Que nem ele falou Que saia suando Acabado Acontece Isso Isso realmente acontece Por mais que seja um trabalho Ali que você tá Atrás do microfone Falando Não só falando Interpretando A gente cansa Mesmo fisicamente Por isso Preparo o físico Que o Cassius falou Porque Geralmente é exaustivo Porque Vamos supor A gente grava 3 horas E Depois logo em seguida Tem outra Escala Pra outro estúdio Pra uma outra produção De mais 2 horas Aí já se somam 5 horas Aí é gritos É choro É risos Então Às vezes É muito cansativo Físico E mentalmente Também Cansa muito Porque É uma atividade Assim Que exige Muita tensão Você tem que ficar Ali travado Completamente Concentrado Naquela boquinha Que vai mexer E você tem que usar O seu reflexo Pra ficar colocando A sua voz Em cima Daquela boca Então você fica Sempre assim E isso Mentalmente Cansa muito E aí Mas é como Falou Depende Tem trabalhos E trabalhos Às vezes Você pega uma escala De 2 horas 3 horas Você fica lá Fazendo esse exercício Que eu te falei Você sai escondado Parece que você Correu 10 quilômetros Mas também Tem trabalhos Que às vezes Você entra Em 15 minutos Você resolve E você sai Como se nada Entendeu? Muito bom Eu tenho um pedido Um pedido Verdade É Pra mandar um beijo Com o amigo Clemilton Seu amigo quem? Clemilton Clemilton? Ele tem o nome Após Tá filmando aí? Beleza Mais um joia Clemilton Aqui é o Zinito Tá te mandando Um abraço Cara Fica com Deus aí Clemilton Você podia ter vindo No evento Até mais Tchau Aê Infelizmente A gente tem horário O papo de papo Tá muito bom Eu queria Agradecer Passa muito rápido Passa né? Passa muito rápido Passa muito rápido né? Mas o pessoal Que tem o meet and greet Ele vai acontecer Aqui ao lado A gente vai dar Só um tempinho Pra eles beberem Uma água Dar uma descansadinha E aí Já vai pro meet and greet Queria primeiro Agradecer Aos dois Em nome aqui Do evento Pedir uma salva De palmas Né gente? Por favor E aí Daniel Dá seu recado Final Pra galera Também Se você Não sei Se você tem Instagram O pessoal Segui né? Também o trabalho Já aproveito E divulga Gente Quero agradecer Muito pela atenção De vocês Pelas perguntas Pelo carinho Quero agradecer Também Ao evento Que abriu Esse espaço Pra gente Eu tenho Instagram Sim Eu não costumo Postar muita coisa Mas de vez em quando Eu posto lá No dia a dia O estúdio Às vezes alguma coisa Porque a gente Não pode tirar Muita foto Inclusive dentro Do estúdio né? Mas às vezes O processo Chegando e tal Então se quiserem Me seguir lá Ou Daniel Figueira Se vocês tiverem Querendo me seguir Então é só Entrar lá E é isso Muito obrigado mesmo Pelo carinho E pela atenção De todos Valeu Adelo Você também Por favor Esse recado final Aí pro pessoal Obrigado Agradecer Todo mundo Que tirou um tempinho Pra ver A gente Falar groselha Aqui Adorei Estar com vocês É Podem me seguir Lá no Instagram Admetatiri Eu respondo Todo mundo Sempre que dá Às vezes demora Um pouquinho Mas respondo Converso com todo mundo Lá que manda mensagem E também Pra quem não conhece Eu tenho um canal No Youtube O Mitsubukai Então convido vocês Pra irem lá Conhecer o canal A gente fala Bastante sobre anime Sobre bastidores Sobre Acho que tem alguém Ali que é membro Do Mitsubukai Temos lá O nosso clube de membros Onde você pode Conversar com a gente Pelo Telegram Então Fica o convite E agradecer mesmo E Até a próxima Valeu gente Então pedi mais uma salva de palmas Pessoal Para vocês em chileza Valeu pessoal Muito obrigado Vamos dar mais um recado Posso dar mais um recado É o seguinte galera No meu canal No Mitsubukai A partir das 4 da tarde de hoje Sei que vocês vão estar aqui Lógico Mas Quem tiver um fonezinho de ouvido Aí quiser acompanhar Vai ter uma super live Com todos os dubladores Que fizeram parte Não todos Mas Uma porrada de dubladores Que fizeram parte Da dublagem da saga Do Skybia Que lançou essa semana E vão ter outros youtubers também Vai ser um evento bem legal Começa hoje Lá no canal Mitsubukai Às 4 da tarde A live chama No Top Street Era isso Bora E vai ser um evento bem legal 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 Obrigado.